Música Produção B e Arrelaran é uma qualidade de dia que é o substituto de B importado. Dada uma B importado para que se circula no mercado nacional, mas a produção B é a produção da empresa nacional no internacional. Dada uma B importada para que se circula no mercado nacional, o Ministro de Comércio e Indústria, Filipe Pusnino Pereira, até que a produção B e Arrelaran é uma substituição que é importado. Música Dada que a gente tem que consumir para que sejam importado. Mas a política, o substituto de importado, a gente tem que ver a redução de produtos de importado. Então, a gente tem que ver a redução de produtos de B Mineral. Então, a gente tem que ver a redução de B Mineral. Então, a gente tem que ver a redução de produtos de B Mineral. Entretanto, o empresário internacional, Leste Food & Beverage, até 10, cada hora, Cerebele produz B aqua rio rio no lúrre sem lima. Não é suficiente para que fornece para a população Cereira e Arrelaran. Não é suficiente para que fornece para a população Cereira e Arrelaran. A Arrelaran é uma discussão para o governo. A gente tem que ver o diálogo. A gente tem que ver a maneira de ver. A gente tem que ver a indústria B em Timo Leste. A gente tem que ver que a gente tem que ver a desumplizar. A gente tem que ver a indústria B em Timo Leste. A gente tem que ver a capacidade e oportunidade. até o emprego, até o aumento da taxa, até o aumento também o desenvolvimento da economia e arreglada.